E aí Vou com a IKEA Vê qual que é O G55 O intacto Ele só joga de Glass Especializando Pô, mas esse cara é bom demais É bom demais Ah, mas ele é muito boa Porra Os pixelzinhos que os cara nem esperam é uma só Esse cara é bom pra galera que fica debruxando Só fica de longezinho, só aguardando Hum Fora que tipo, por mais que eu não mate o cara Se a gente trocar tiro, eu sei que Um tiro o cara já tá baleadão É, então Já facilita pro time de qualquer forma Vamo lá, load Vamo lá, load Vamo lá Tem dois prédios aqui Dá alguém pro tijolinho Tijolinho Eu tô no tijolinho já Ó, esse aí já Ah Vou ficar aqui embaixo Vou ficar aqui embaixo Eu tô no banheiro aqui Entendi Olha O cara sabe, olha lá E sabe onde tá Ele sabe onde tá meu dronezinho Os cara tentou procurar 5 segundos antes da inserção Ah, pegou o filho da puta Pegou o carrinho Proceda para o container biohazard Ah, eu deixei eu no banheiro lá O cara tá no banheiro Tá aqui Piero Não precisa nem falar das câmeras né Galera, olha o seguinte Como é que foi? Reload Eu entrei por aqui Por aqui no cantinho pelo drone Então provavelmente tem alguma porta aqui por aqui Por aqui, deixa eu ver qual é dessa IQ aqui Cara, tem no banheiro aqui embaixo Aqui, dá pra entrar aqui Como é que... Ó, tem um... Tem um negócio aqui ó Fonto... Fonto anomótico? Ah, não, isso tem bicharge Não, isso aqui é... Isso aqui explode É lá no bolo? Ó lá Manda, 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 manda Aguenta aí, machucão Aguenta aí O cara tá reto ali no banheiro, cara Tá, não tem mais nada O cara tá muito... Ó, tem aranha enfarpada à direita Aranha enfarpada à direita É lá na frente que tem coisa Ó, aguenta aí Ah, isso é 4, machucão Foi tu que coisou ou o cara explodiu? Não, acho que o cara explodiu de boa Não, não, não Não, não Não, não Ai dentro tem coisa também Sai, 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 sai Granada e fumaça E veneno Mosque, tenta recuar aqui pra fora Ou não Mosque, cuidado aí Calma Calma Nossa Nossa Ah, porra É ele Esse lugar aqui é bom pra... Pra defender Pra defender Ó esse cara aí Tinha acertado Ele pegou tudo na porta Porta não, novo Corre mal Meu preferido, Smoke Aqui eu fico mais Galvão Moena do que outra coisa Mas tá tranquilo Uhum Opa, vila Hahahaha Esse é um Faustão Jäger, tá de alemão hein filho Jäger, IQ Apesar de morrar de Ziden Você também cara, saúde Achei Peraí Peraí Opa Peraí Muito bom Vamos reforçar a parede aqui Ó, roubou, 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 roubou Opa Peraí Olha a portinha aqui ó, que eu tô fechando agora Vamos reforçar a parede aqui ó Peraí 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 Olha a portinha aqui ó Tenta deixar, eu vou ficar tento deixar só eu Só né Uma poupa só né Colete aqui galera Colete aqui tá, te deixou aqui Não esqueçam de pegar Olha a musiquinha Olha lá, vira, vira, vira a cu Verdade A gente tá na Alemanha ouvindo vira Os caras já estão entrando Beleza Opa, pela janela Pela janela Caralho Opa, o cara que se matou ali Pô, 5x2 já É São, primeiro que são Ah não Opa, tô matando o friendly fire Sai daí ô filhão Tem uma fumaça aí O último tá na base É isso mesmo? Ó, a fuse aqui do lado Tem uma fumaça aí Você tá na cola do lado Não sei Ficou ouvindo o áudio Eita, ficou muito zoado o áudio agora no final Você matou ele Eu jurei que você tinha matado esse cara Puta vida O arco áudio ficou muito zoado aqui Não sei se ficou pra vocês ficarem Uma porra Puta vida Puta vida Tá, acho que essa mania Porra, contaminou todo mundo Puta vida E aí vamos lá, alguém sobe lá na torre lá, vou lá, vou lá Vamos lá no mesmo lugar aqui, não está no mesmo lugar de antes É lá a torre cara, é aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá 10 segundos para ir 5 segundos para insertion Bios azar, container located, proceed to its location O que é que é que é azar? Oh, está fechado Câmeras Está pegou Lidando Está no primeiro andar ou no segundo? No segundo, no do meio É, embaixo daquele que a gente tem que botar Eu vou aqui por baixo Eu vou de rapel Eu vou de rapel e começo a trabalho Nossa Eita porra Porra Caralho Caralho Ah, ele está com Ele pegou o batimento cardíaco Caralho O cara na minha frente deitado, eu estourei a porta e ele não me viu Porra, team gadget, quebrei dois robôs de vocês então Caralho, eu ganhei um granada lá dentro da sala É, eu tinha um robôzinho lá Porra, velho Abre esse bloco Ai não Porra, porra Caralho Boa garoto Não tem alguma coisa aqui não né Peguei no lado Eita bonito, chega a coma né Peguei bonito, cheguei no estilo Olha lá Caralho Todo bugado Caralho, o cara demorou dois anos Caralho Tu quer né, fazer o que Olha pra próxima Partiu Ah, ia pegar termite Tá bom Então pega lá Não, pode pegar você Qual que você tem liberado Eu vou de sledge Sledge Sledge? Então Tranquilo Tem um pouco do volume da música Fota Tô 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 Faltar um do time deles Tem um cara que entra o outro Esse mesmo Aham Mas vai ser Primeiro round vai ser 5x4 Será? Fala 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 Já tá i Da Tem um segundo andar Tem um segundo andar Tem um segundo andar Acho que eu sempre ai da segunda andar Opa Ali o pezinho Bom trabalho, o contínuo de biohazard já foi localizado É, já saí na sala principal aqui da... Inscreva-se em 10 segundos Já tem... 5 segundos para ir Eu matei o dema Sim, sou eu, pra onde vocês querem que eu vá? Proceda o contínuo de biohazard Agora não dá mais pra vir O bonequinho Enfimado, encontrando a sala Assim, Fonta Cara, dá pra entrar por trás comigo aqui É um lugar que dá pra ir por cima Pelo lado deles É legal também É onde o Fonta tá ali mesmo Aqui ó, vou quebrar essa porta É por cima aí, Fonta, é legal Parede reforçada, olha os cantos Viu alguém? Tamo entrando, tamo entrando Olha a esquerda aí, monspeão Dessa porta aí ó Tá reforçada, o cara pode invadir Plantei a carga, hein Detonei a carga Uh, merda Tem jammer Tem jammer atrás da porta Não dá pra explodir aquela ali Tem jammer atrás da porta 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 Ah Tem jammer atrás, olha o cara na tirinha Merda, porra Por que você abriu aí? Quem foi que abriu velho? Não, ninguém abriu Não, abriu ali só dando um chirinho ali ó Na parede ali ó Pô deu mole Tô meio de mole O cara rushou na linha Não era pra ter aberto aquela parede Os caras tão ali dentro, os caras tão marcando tudo que é lugar Pra varar aquilo ali é mole Tem que chegar na explosão mesmo, na flecha, na granada Pô mole Bom, acho que vamos subir uma escada aí em cima Vou sentar direito aqui Não, a escada, a escada é lá por dentro Deve descer por aí Tá Ó A direita, macho A câmera tá se botando É, eu tô se botando Pô Cuidado, gás, 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 gás A gente vai puxar, não vai descer Ae, é só... Essa é a prova de bala Vai não, Mosh, olha pra... É, bem pra aí, tenta só Cuidado, Mosh, na hora de reloadar, você abre a defesa Um minuto É, eu vou reloadar na sala e minha mulher tá me ligando Tá me ligando pra caramba Vai pra cima dele Ah, sai, Mosh, sai, Mosh, que ia ser 4 Reloadando, cobre-me Caraca, é o Black Nossa senhora Nossa senhora Ô, melado Nossa, você perde precisão quando você dispara rápido assim, né? Tem que dispara, não sei Desparando rápido não, dá um tech só, um tech só Nossa, ele caiu Nossa, olha só o cara morto ali à esquerda, com a cara no pau User entrou seu canal Vai não, hein, vamos virar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou enforcar as paredes Vamos lá Vamos lá Olá, olá, você está me esperando? Você está? Ah, então eu estava me esperando por tudo o que eu estava falando o telefone Ainda bem que eu não falei nada demais. Não, não escutou nada não. Não? Não. É, caras, olha só. Quase. Tô pensando pra isso aqui. Não, não. Não, tirei, tirei. É, porque se estourar a porta, estará junto. É, obrigado. Por isso que eu tirei. Tarei. Tarei. Nós temos um lá fora. Saca. Vamos mandar a cara do cara aí. É, o que tá foda? Tá meio subindo aqui. Muito rápido. Tem como descer por cima? Tem uma armada dele em cima. Peguei um. Pô, garoto. Vou olhar a câmera, hein. Tá intacto suas costas. Deu ou não? Tentei ir. É, e vamos descer pela esquerda aqui. Cuidado aí, pelas duas portas. Tem no telhadão, né? Tem no telhadão esse que eu explotei. Moringa, nas suas costas aí, nessa porta aí não pode dar... Chabu, não? Eu consigo ouvir se vier alguém aqui. Ó, tá na esquerda. Tá na esquerda na porta aqui. Tá na parte aí pela frente. Fonta, não mete a cara não, Fonta. Não, tô saindo. Mas eu tava protegido ali. Não, ele tava pegando em mim. Tarei, muito boa. Vai então. Entra na smoke e passa no meu armadilho, idiota. Eles mocaram pra eles mesmos. A gente não vê. É, eu acho que o cara errou. A gente tá vendo um pouco. É, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Eu e Fonta, um lado do outro. Tem um cara tirando em mim. Peguei. Ele vai entrar, ele vai entrar. Vai passando a armadilha. Porra! 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 Ae, porra! Vamos fazer alguma coisa, porra! Vamos rever meu amigo. Ele é um tirinho em mim, sabe? Cai no chão. Ninguém gosta. Tax. Em mim. Pode ir o... Ah já pegou a fonte, pode o Thermite Fonte, se quiser. Tá, então vou, vou uma pra... Eu vou diga. Thermite! Sim. A Twitch ele ia dar um negócio que dá um taserzinho no cara, mas tipo... Locate o 5 Hazard Container Tentas 10 segundos para entrar E embaixo 10 segundos para entrar Veja se tem como entrar por cima do primeiro andar e para baixo I don't know 5 segundos, última andar, Lengmush Biohazard Container Located Proceda para o Biohazard Container Location Grown activated Tentas 1 Tem uma infestação Cadê essa câmera aí? Pensado? Tirei uma Aí embaixo, machão Ou é aqui mesmo? Não é embaixo O que o cara... O que o cara... Dá pra expulsar aqui por cima Tô expulsado, tem câmera, hein Já atirei, já atirei Ih Tem lá dentro Não mais Comentei, me ligaram Tá, tem um com a frente daquela marquinha de frente E o outro que me matou da direita, hein Eu buguei, velho Calma Flashbang Eu falo pra vocês Eita, até eu fiquei flechado, bosta Flash de novo Pegou pelas costas... Um, até o escudão É escuro não, o cara tá apontado no escuro, beleza O cara é vejo, vou cair nisso Vale A4 neutralizando A4 neutralizando Misiones sucessivas Não atiretado? Ah, bugou até o áudio de novo aqui Eita, porra Perdemos um Ah tá, foi o primeiro que eu morro Vamos lá Ah não Ah não Ah não Ah não Tem uma roupa aí, né? É de Jagger, Jagger, Jagger É porque o Jagger é bom por causa do Fuse Pique Jagger Vamos lá Ah cara, posição pra caralho Vou forçar a parede aqui Vou forçar em cima Já volto Vá para voce Compre um Vá para voce Vá para voce A ver Tem até escadinha aqui, gente. Coletinho, coletinho. Entra pelo outro, entra pelo outro. Não fecha o outro. Porra, tem... Tá intacto. Escuta aí, rapaz. Cantaram uma bela canção aqui em cima no palco. Acho que eles já estão em cima. Lá do Mosk. Cuidado com a granada de fumaça aqui, Mosk. Quando eles atirarem... Ó. Nossa, me mataram. Carrinho. Quebrei, quebrei, quebrei. Ah, me pegou, cara. Filha da mãe, cagada. Deixa eu ver essa aqui, velho. Muito cagada. Acontece. Matou que tava fora? Peguei um. Peguei a câmera aqui. Ah, fechou. Muito tático. O cara falou, atira em mim, Mosk. Porra, o cara falou, atira em mim, Mosk. Porra, passo com o meio despeito aberto na janela ali, aberta, né? Uma jogada muito inteligente. Ó, matei dois. Faz parte. Tchau, tchau.